E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocha. E galera, vamos continuar aqui com a nossa série aqui, né? Do Mortal Kombat X, beleza? E vamos pro capítulo 4, galera. Se você é novo aí e gostar, se inscreve aí, que eu agradeço de coração, beleza? E vamos continuar aqui, aqui no modo história, né? E vamos nessa, galera. Vamos pro capítulo 4. Se o céu fosse roxo ou coisa parecida. Não acredite em tudo que vê online. E o que te torna um especialista? Os arquivos do Shaolin. Eu estudei muito sobre a Exoterra. Nada substitui a experiência. E o que torna você a nossa líder? Pessoal, concentrem-se na missão. Li-Mei deve estar falando a verdade. Uma invasão violaria os acordos de Heiko. Pois se pode confiar em alguém da Exoterra. Mas se a Exoterra é nossa aliada, por que não nos ajudaram durante a Guerra do Submundo? Contra a Quanti e seu grupo de... Espectros? Como o pai da Jaque? Babaca. Não é uma aliança. É um pacto de não-agressão. A Exoterra não é nossa aliada. Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza, considerando onde está. Agora digam por que estão aqui. E também por que não devemos matá-los. Eu posso ler você. Você não é da Exoterra. Eu sou do plano terreno como você. Mas o meu empregador, Kotal Kahn, é da Exoterra. Então agora eu sou da Exoterra. Digam o que querem. Somos emissários. Precisamos falar com Kotal Kahn. Aqui. Temos o selo oficial de Raiden. Posso comprar um igualzinho, naquela barraca ali. Olha só. Você pode nos prender e até nos matar. Mas se estamos falando a verdade, você pode receber menos. Ou pior ainda. Você nos leva até o Kahn e eu digo que você nos derrotou. Talvez você ganhe um bônus. Não tem nada a perder. Sigam-me. Eu estava com fome. Sua sentença será executada imediatamente. Morte? Por essa minharia? Lembre-se de onde está. Jin? Eu estou com fome. Saia daqui. Vai. Sabia que não devia ter ouvido você. Uma lição de confiança. De um mercenário. Uma nova oportunidade de aprendizado. É, galera. Então vamos para a nossa primeira luta. Esse cara parece mais um Texa. Esse cara lá do Texa. Acho que não vai ser difícil não. Vencemos. Agora vamos para o segundo. Tentar vencer de novo. Tentar vencer de novo. É, galera. É bem da hora de jogar, cara. Tentar vencer. Tentar vencer. Não vai ser fácil nãoömido. Eu queria acertar um raioz no mante Aha ver cabe. Mas a barra está bem vazia. Não vai dar não agora. Já era Nossa Só mais um golpe Vou tentar vencer a barra Vou tentar um raio x Nem que a gente perda e continue No próximo Mas vou esperar Ah não deu não Quem foi perder Agora vou tentar galera Tá bem que a gente conseguiu logo no começo do segundo Segundo não Já estamos no terceiro assalto No terceiro round Roud, assalto, combate Sei lá Já era Nossa, parece que vem um gigante aí Não podia pedir um pônei como uma garota normal Os arquivos nunca mencionaram simbiontes E agora a gente vai ter encrenca Já era E agora a gente vai ter um E agora a gente vai ter uma garota normal E agora a gente vai ter um Nossa, derrubou o moleque. Você aqui faz problema, magrelo? Problema faz você! Agora sujou, galera. Vou ter que botar com esse grandalhão e esse moleque nas costas. Parece que ele só tem tamanho, só. Mas essas coisas todas não. Tem até o raio-x, cara. Ae, acertei. Só tem tamanho. Pessoal, fala que tamanho não é documento. Nossa, agora que poderoso. Ae, acertei. Ae, acertei. Pai, acertei. Pai... ...aí, acertei. Pai, acertei. Pai. Já era. Só tinha tamanho mesmo. Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas. Viemos falar com Kotal Kahn. A General Blade... Vocês se metem nos assuntos da Exoterra. A pena é a morte. Tô começando a ver um padrão. Mas, como honramos os acordos de Reiko, vamos consultar um imperador. Vocês vão esperar aqui. Quer aproveitar esta oportunidade para dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão? Porque nem todos eles são irrecuperáveis. Ah, ele está lembrando do passado agora. Tem o Ken e o Kiglau. Ah, ele está roubando, galera. Por isso que ele defendeu aquele ladrão de pão. Está lembrando do passado dele. Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lau. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shoukan. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kondin. Não. Não o bastante. Ih, galera. Agora vai ser duro, pensei. Ele é muito forte. Chute! Você devia se envergonhar. Você devia se envergonhar. Nossa, cara. Tem hora que não dá para defender, não. Nossa. Já era, perdemos Vamos pro terceiro Quem vencer ganha Começou Se a gente acertar um raio x nele Ele vencia Já tá quase vencido já Já era Me solta Sangue de Kung Lao Descendente do grande Kung Lao Um ladrão comum Você achou que poderia Entrar livremente em meu templo E sair de lá Sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse Por que? Para liberar sua raiva Deixar você mais receptivo à razão E fez com que eu me sentisse péssimo A inferioridade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade Existe um caminho mais iluminado adiante Um que realmente irá honrar seus ancestrais Um caminho digno de você Vá para a Academia Wuxi Junte-se aos Shaolin Como Kung Lao antes de você Eu não posso Eles não vão aceitar Eles só se importam com o que existe no seu coração Não com quem o seu coração deseja É tarde demais pra mim É tarde demais pra mim Nunca é tarde demais com o Jin Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno Eu sei de uma coisa Não convidei ninguém do plano terreno Certamente ninguém que atrapalhasse a execução da justiça Como posso saber se vocês não são aliados de Melina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não Não, nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim O item que o plano terreno jurou manter em segurança Quando nenhuma participação foi oferecida à Exoterra Nós fomos atacados, não à Exoterra Kotal Kahn O fogo que queima o sol Estamos aqui pois também nos preocupamos com o item perdido Nada temos contra o seu governo Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador Mas estou dizendo a verdade Vocês são aliados de Melina Pode executar sua sentença Kotal Kahn Sob a lei da Exoterra Clamo pelo direito de defesa Por combate Que? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações Negar esse pedido trará desonra ao acusador Sabe muito sobre Exoterra Sabe muito sobre Exoterra Saiba também O duelo termina em morte Você não ganhou coisa alguma Apenas Mais alguns segundos de vida Tão mais travada ali galera Mais feio de boa Enquanto ao Kahn ele tem um chute muito forte Esse chute dele aí O cara é grandão Estamos apanhando É só do uma surra Se a gente acertasse um raio-x a gente ganhava Mesmo assim a gente venceu Cuidando de si Imperador Vou esperar a barrinha encher galera Vou tentar um raio-x, cara Esperar Esse enche Encheu, vamos tentar agora Ah, erramos galera Já era Esperar As acusações contra você foram anuladas Diga a todos Que o plano terreno não deseja qualquer mal à Exoterra Agora mate-me Acabe com isso Você não vai mesmo Em vez de sua vida Exijo os seus serviços Se Melina está com um amuleto Podemos obtê-lo mais facilmente Trabalhando juntos Imperador Eles não são de confiança Evora Será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles Você nos honra, Kotal Kahn Nossa gratidão é ampla como o oceano Vou falar com a General Blade Contar sobre o novo Acordo Obrigada pelo aviso Sargento Fique com Kotal Kahn Vamos decidir os próximos passos Depois que eu prender Kame Sim senhora, desligando E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo E valeu hein, fui galera Eu posso sentir Tchau 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 Tchau